Música Carlos Drummond de Andrade nasceu a 31 de outubro de 1902 em Itabira, Minas Gerais. Foi um poeta, escritor e cronista brasileiro. Juntamente com alguns colegas, fundou uma revista chamada A Revista para divulgar o modernismo no Brasil, uma forma de arte típica da primeira metade do século XX. Em 1930 publicou o seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia e as suas obras seguintes contribuíram muito para a divulgação da literatura brasileira nas universidades portuguesas. Publicou mais de 40 obras de poesia, mais de 20 contos e 3 livros infantis.